Olá, como é tudo? Hoje, nós estudamos expressões mais vagas para situações formais. Nós já estudamos algumas vagas para situações informais, aquelas expressões. Eu gosto de ir a concertos, partidas e coisas assim. Things like that, coisas do tipo, era uma vague expression, que você não precisava dar uma lista longa das outras coisas que você gostava de fazer, ou que você gosta de fazer. Now, we study vague expressions for formal situations, para situações formais. Ao invés de dizer, and things like that, or and things, você pode dizer, and so forth, and so on, and etc. Essas três expressions, and so forth, como e assim por diante, and so on, and etc. Example, I need you come to your boss, você chega para o seu patrão, para o seu chefe e diz, I need to organize the documents, the papers, the contracts, and so forth. Esse, and so forth, significa, e assim por diante. We need to review all the documents, because we need to see the lists, the names, and so on. Esse, and so on, e assim por diante. And you can use etc, like in Portuguese or Spanish. Example, on my weekends, I like to stay with my family, I like to go out with my friends, I like to study a little bit, to read, and etc. Now, I would like you to enter on our website, and do the quiz related to this class. Go on our website, answer the 10 questions related to this class, and see if you learned. If you have questions, just comment the video. Thank you very much, I'm Felipe Dibbi, see you next class. .